Olá novamente, no vídeo anterior vimos que Deus prometeu enviar um Redentor que é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Agora entenderemos que Jesus Cristo nos salva morrendo como verdadeiro homem. De acordo com o credo, Jesus Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E tais afirmações indicam que Jesus, que o Senhor, se tornou carne, ou seja, plenamente humano. E alguns textos que vão nos mostrar e vão falar a respeito disso, é, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Se você puder acompanhar essa leitura, diz assim, E ainda, Galatas 4, versículo 4 Então isso está claramente sendo apresentado nas Escrituras. Mas por que Jesus, então, se tornou homem? E aí a gente precisa entender isso, para nos representar diante de Deus, oferecendo ao Pai a plena obediência. Ou seja, então, para cumprir perfeitamente os Dez Mandamentos. E também para tomar sobre si o castigo que era destinado a nós. E assim ele assume a maldição da lei, as maldições da lei. E ele, então, ele padece em um momento específico da história. Então lá no crédito nós dizemos, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E nós dizemos também que ele morreu, ou seja, ele cumpriu a sentença estabelecida pela lei. E aí a gente tem alguns textos que vão apontar para essa verdade, vão mostrar essa verdade. E aí Filipenses, por exemplo, capítulo 2, versículo 5, um texto importante para a gente mencionar aqui, para a gente ler. Se você puder acompanhar na sua Bíblia ou no próprio livro, esse trecho da Palavra de Deus está transcrito na página 45. Diz assim, Ainda esses outros textos que vão mostrar que Jesus toma sobre si o castigo que era destinado a nós. Por exemplo, 2 Coríntios 5, 21, que diz Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ainda Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 13, versículo 10 do capítulo 3. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, maldito todo aquele que não permanece naquilo que está escrito na lei. E o versículo 13 vai dizer Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ainda 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, vai dizer Então, nesses textos, o que a gente tem é que o Redentor, lá em Cristo, nosso Senhor Jesus, está a chave para a nossa consagração. Então, nesse sacrifício do Redentor se encontra a chave para a nossa consagração a Deus. Daí, então, essa pergunta que está no Catecismo de Heidelberg, a pergunta 43, que é a seguinte Que importância tem para nós o sacrifício e a morte de Cristo na cruz? Então, a resposta Pelo poder de Cristo, o nosso velho homem é crucificado, morto e sepultado com ele para que os maus desejos da carne não mais nos dominem, mas que nos ofereçamos a ele como sacrifício de gratidão. Então, é isso. A obra de Cristo é uma obra que crucifica o nosso velho homem. Então, somos sepultados com ele e aí um novo nascimento, né? Para que os maus desejos da carne não mais nos dominem, mas que daí, então, em diante, possamos oferecer as boas obras como gratidão a Deus. Então, depois de ter sido crucificado, morto e sepultado, o credo ainda continua, né? Que Jesus desceu ao Hades. E aí é importante a gente entender que isso deve ser entendido simplesmente isso, né? O Hades, o lugar dos mortos. Ou ainda, o inferno. E isso significa o quê? Que o nosso Redentor, ele suportou grande angústia ao se entregar por nós. E aí, então, pelo seu sofrimento e morte, fomos libertos do tormento infernal na eternidade. Resumindo, ele percorreu todo o caminho do homem pecador, sem cometer pecado. Por isso, por meio dele, somos perdoados e considerados justos. Temos, então, acesso a Deus. Gostaria de ler esses textos que nós temos aí mencionados nesse slide. Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ainda, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 14. Ele, Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ainda, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a realidade da obra salvadora do nosso Senhor Jesus. Ainda temos aqui no Catecismo de Heidelberg a pergunta 44. Por que se acrescenta, desceu ao inferno? É a resposta. Porque meu Senhor Jesus Cristo sofreu, principalmente na cruz, inexprimíveis angústias, dores e terrores. Por isso, até nas minhas mais duras tentações, tenho a certeza de que ele me libertou da angústia, do tormento, do inferno. Da angústia e do tormento do inferno. Então, ainda temos na declaração do credo que ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia a fim de confirmar a nossa justificação e nos ressuscitar para uma nova vida. A gente declara isso, que ressuscitou no terceiro dia. E isso demonstra que por ele temos a garantia de também ressuscitarmos em glória. E aí a gente vê esses textos também, que eu acho importante de nós olharmos para ele. Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz assim, Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. E ainda, Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morresses, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que temos aí, que Jesus está no céu, assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é isso, nós vemos essa realidade sendo mostrada, que Jesus intercede por nós junto ao Pai e governa a sua igreja, nos governa como cabeça. Uma vez que nós somos, então, feitos corpo, nós podemos ter a certeza de que estaremos eternamente unidos com Ele. E isso é garantido pela pessoa, do Espírito Santo, né? O texto que a gente pode ler, que vai falar a respeito disso, Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Ainda, Efésios 1, capítulo 1, versículo 20, o 22, 23. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ainda, o Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo de 2 a 3. E ainda, segundo a Coríntios 5, 5, que mostra a garantia disso, né? O Espírito Santo. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Então, é isso. Pela promessa da sua volta, nós enfrentamos todas as tribulações, infortunos e certos, né? De que Ele, como justo juiz, virá dos céus e nos levará para a glória celestial. Nós temos essa promessa. Esse texto muito belo também, a palavra de Deus, Mateus 25, de 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que promessa maravilhosa da parte do nosso Deus. Em todas essas afirmações, o credo afirma a centralidade do Senhor Jesus Cristo na obra da salvação. E, em resumo, a nossa redenção está afirmada em Cristo Jesus, e essa obra é firmada e consumada na obra de Cristo como um profeta, ou seja, aquele que traz a palavra do Pai, e também como sacerdote, aquele que se oferece como sacrifício e intercede por nós. Esse é o papel do sacerdote. No Antigo Testamento, de oferecer sacrifício, o Senhor Jesus cumpre esse apontamento lá do Antigo Testamento, sendo Ele mesmo oferecendo a si mesmo como sacrifício e também intercedendo por nós. E mais do que isso, além de profeta sacerdote, também como rei, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que governa, lidera a igreja. Há um texto, eu acho que é importante nós olharmos para esse texto. A primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então é isso. Com relação a esse estudo na profissão de fé, é importante esse assunto estar, então, de fato, sendo entendido. E no ato da profissão de fé, a pergunta que poderá ser feita é essa. Vocês creem em um só Deus, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação? E daí a resposta, então, do candidato. Se é crido em Cristo como o Filho de Deus que foi concebido por obra do Espírito Santo. Nós, a título de material adicional, se por acaso você deseja se aprofundar, se você tiver o interesse de entender um pouco mais a respeito da obra de salvação, nós recomendamos esse curso que está lá na plataforma, no site da nossa igreja, na plataforma de cursos. Temos o curso Eleição e Redenção, que está disponível gratuitamente. Basta você, então, entrar lá no link do curso, acessando no site da nossa igreja, ou ainda, se você apontar aí o seu dispositivo para o QR Code que nós temos nesse Lite, você vai diretamente lá para a página do curso e você pode se inscrever gratuitamente. Ainda nós temos reforçado que é uma... nós temos esse canal de interação na página do aluno, a aba Perguntas e Respostas, você pode mandar a sua pergunta, nós estaremos respondendo a pergunta, você pode mandar também, de repente, alguma mensagem. E tudo isso é disponível para você nessa aba Perguntas e Respostas. E acessando, então, ali no painel do curso, esse campo Perguntas e Respostas, você tem acesso às perguntas, às respostas e também às mensagens que foram enviadas. Temos ainda lembrado a respeito das atividades. Nessa aula, nós convidamos você a memorizar a segunda declaração do credo apostólico e isso é algo muito benéfico para a sua vida, altamente recomendável para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento na vida cristã. Mais do que isso, nós queremos também, mais uma vez, dizer que é importante você marcar a aula como concluído, não deixe de marcar essa aula como concluído, para você, ao final do curso, você poder baixar o seu certificado. E para que você esteja, então, concluindo, é importante você marcar cada aula como concluída e fazer as aulas, as atividades, quando essas atividades estiverem ali disponíveis no seu dispositivo. Se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte, o credo apostólico, a regeneração e a conversão. Então é isso. Até lá. Fique na paz do nosso Redentor.